A gente está com o trânsito do tratamento de bioterapia. É muito interessante. Por favor, manda uma palavra de acordo. Eu só vou chamar o senhor de Deus. José, vem cá comigo. Eu tenho aqui três ideologas. Vou pegar o ideologa 1, 3, o que me fez, eu vou convidar a liberação. Eu vou pedir o que é a descrição, deixa o seu nome. É Deus que está aqui. Teve na semana ali para o lado do sítio. Tem que ficar o que desce aí no sábado e no domingo. Vão para onde aquelas práticas? Tem bebedeira direta aí. E você precisa acabar estudando a dívida lá na cadela. Vão para onde eu vou colocar dentro de Jesus e Eucaristia. E o Acaristia. Pelas tempos de graça que estão sendo de na Mãe. É a lista que você fez.